Aqui ó, a melhor coxinha do Brasil, você tá vendo que ela é de 10 mil reais, ela ganhou 10 mil reais no programa Mais Você a ela aqui ó, a Marceria Carvalho, e aí? E olha só, uma descoberta surpresa, aqui é São Miguel do Passa 4, e a rodovia Gol 139 passa aqui dentro, e acabou que nós viemos, acabamos descobrindo aqui, a coxinha da Marceria, a melhor coxinha do Brasil, ganhador do programa Mais Você, bem na nossa rota aí, que legal, vamos lá, vamos ver. E o João vai provar pra nós aqui, vem cá, onde é que você vai? Você vai querer colocar molho? Quem vai experimentar a coxinha pra nós, de carne seca, é o João, vai lá, você pôs um molhinho verde, depois eu vou experimentar de pimento, e depois de alho, de alho. Então tá bom, experimenta aí, vamos ver se é o Paulo. Meu, da massa tá bom, vem comer um pedacinho do recheio aí dentro, pra ver. Quem passa lá pro meu canal, sabe que, sabe que nem eu sou. É, o... Experimenta o recheio, morde um pedaço aí, mais embaixo assim, pegar a carne. E aí, bom ou não? E olha aqui, gente, ó, tem provas aqui, ó, ela com a Ana Maria Braga, recebendo o prêmio. É, o pessoal aqui, a equipe, é, a melhor coxinha do Brasil, ganhou 10 mil reais de prêmio. Aqui tá o troféu, ó. Legal, ali tá ela. Aí, um garejo bacana. Bem aqui, a imagem da Gol, um, três, nove. Legal. Vamos ver as coxinhas. Ó, nós viemos aqui provar a coxinha. Tá aqui, ó. Tem vários sabores. Carne seca, camarão, frango com piqui, o que mais? Frango com requeijão. Bacon com queijo. E tem também, pode ver. E tem também outros tipos de salgados, ó. Muito bom. Além, um quadro ali, tudo desenhado. E, claro, uma série de doces guloseimas, aí, como uma parada que é. Legal. Tem um quadro aqui pro pessoal rabiscar e desenhar os seus, colocar os seus Instagram, seus recadinhos. E, é claro, que coloquei o meu também. Ah! Olá, garotinha. Minha. E eu? Vem aqui, ó. A melhor coxinha do Brasil. Você tá vendo que ela é de... Ó, que legal. É. E é de 10 mil reais. Ela ganhou 10 mil reais no programa Mais Você, a ela aqui, ó. A Marceria Carvalho. E aí? Você deixou sua marca aqui também? Nós estamos na cidade de São Miguel do Passa 4. E a gente tá indo... E... Quem deixou a marquinha dele aqui, ó. É. João. João. E aí? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto